Opa! Você quer saber quais são os 5 melhores cursos online para concursos? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público, também autor do blog Quero Passar em Concursos. Se você ainda não me conhece, sabe que eu fui aprovado e nomeado em um Tribunal Federal para o cargo de analista e justiciário à área judiciária. Esse cargo oferece salário inicial acima de 10 mil reais. Mas por que eu estou te falando isso? É para me gabar? Claro que não! É para te contar que para chegar lá, para conseguir essa aprovação, eu tive que comprar uma porrada de cursos online para concursos. E o problema é que nem todos eram de qualidade. E aí, o que aconteceu? Eu acabei perdendo muito tempo e dinheiro com cursos que não valiam a pena. E como eu não quero que isso também aconteça com você, eu resolvi gravar esse vídeo para revelar. Afinal, quais são os 5 melhores cursos online para concursos da atualidade? Se você assistir esse vídeo até o final, eu te garanto, você vai acabar com essa sua dúvida de uma vez por todas. Não vai correr o risco de perder dinheiro e vai fazer a melhor escolha, a melhor compra. Se lá atrás alguém tivesse me indicado a esses cursos, eu tenho certeza que eu teria economizado e ainda teria sido aprovado mais rapidamente. Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Não esquece, clica no joinha, dá um like que você ajuda muito a nossa equipe aqui do canal. Beleza? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, que agora eu vou te mostrar rapidinho, sem enrolação, quais são, na minha opinião, os top 5, 5 melhores cursos online para concursos da atualidade. Mas, ó, fique tranquilo, você não precisa anotar nada agora, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo essa lista dos top 5 e também os links para você acessar a página de cada um desses cursos. Então, presta atenção na lista, vamos lá. Número 1, estratégia concursos. Número 2, gran cursos online. Número 3, focos concursos. Número 4, alfacom concursos. Número 5, complexo de ensino Renato e Saraiva. Esses são, na minha opinião, os 5 melhores cursos online para concursos da atualidade. Mas como que eu cheguei a essa conclusão? Olha só, primeiro que eu já fui aluno da maior parte desses cursos. Então, eu conheço os cursos por dentro. Outra coisa, antes de gravar esse vídeo, eu passei vários dias pesquisando a fundo a qualidade de cada um desses cursos. Eu li dezenas de depoimentos de concurseiros, fóruns, redes sociais, blogs e sites da área. Outra coisa, também passei alguns dias lendo vários depoimentos aprovados, na opinião deles que já passaram. Quais são os melhores? Ah, por fim, o que eu fiz? Eu também criei lá no blog, quero passar de concurso. Já faz um tempo, eu criei o ranking dos melhores cursos online para concursos do Brasil. Nesse ranking, nós já temos mais de 10 mil votos de concurseiros de todo o país. E justamente esses 5 cursos que eu estou te falando, são, neste momento, os 5 melhores colocados do ranking. Então, foi com base nisso que eu cheguei a essa conclusão. Beleza? Agora, você só precisa escolher o deles, você não vai comprar os 5. Qual deles escolher? É o que eu vou, fica aí comigo, o que eu vou te mostrar a partir de agora. Mas qual desses cursos você deve escolher? Qual dos 5 é o melhor? Olha só, na minha opinião, se você escolher qualquer um deles, estará fazendo uma ótima escolha. Todos são de qualidade, não tenho dúvidas disso. Mas é o seguinte, você só precisa escolher um, não é mesmo? Então, eu vou dar a minha opinião. É o seguinte, se eu tivesse que escolher um curso hoje, eu escolheria ou Estratégia Com Cursos ou Grand Cursos Online. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, conheço, sei que o material, tanto em PDF quanto em videoaula, são de muita qualidade. Além disso, dos 5 da lista, somente esses 2 cursos, o Estratégia e o Grand Cursos Online, trazem um grande diferencial que eu acho, assim, importantíssimo, que faz ele sair na frente dos seus concorrentes. Qual o diferencial que é esse? É que esses são os únicos 2 cursos que oferecem garantia de satisfação ou o seu dinheiro de volta. Como que isso funciona? É o seguinte, você vai lá, compra o curso que você quer, o curso do seu interesse. No prazo de até 30 dias após a compra, se você não ficar totalmente satisfeito com a qualidade do curso, tanto o Estratégia Com Cursos quanto o Grand Cursos Online devolvem todo o seu dinheiro. É verdade, é isso mesmo. Não tem pegadinha, não tem perguntas, não tem burocracia. É só mandar um e-mail e falar, não gostei, quero meu dinheiro de volta, que eles devolvem o dinheiro. Então, isso me dá muita tranquilidade em recomendar esses 2 cursos sem medo de errar. Então, se eu tivesse que escolher desses 5 da lista, hoje eu iria de Grand Cursos Online ou Estratégia Com Cursos. Qualquer um dos dois está no mesmo nível, são campeões de aprovações e você estará fazendo um ótimo investimento. Agora, para finalizar, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, dois links. Quais links são esses? Primeiro, o link para você ter acesso direto, agora mesmo, aos cursos do Estratégia Com Cursos e do Grand Cursos Online, que são campeões de aprovação. É só você clicar lá no link da descrição que você vai ter acesso direto, agora mesmo, a esses cursos. E o segundo link que eu vou deixar, o link para você acessar lá no blog Quero Passar em Concursos, o ranking dos melhores cursos online para concursos do Brasil. Assim que você vai poder deixar o seu voto e também conferir como concurseiros de todo o país estão votando, beleza? Então é isso, confere os links aqui na descrição, vou ficando por aqui. Outra coisa, não esquece, gostou do vídeo? Clica no joinha aqui embaixo, dá um like, aproveita também e se inscreve no canal, beleza? Ah, também, deixa um comentário com a sua opinião para você. Qual deles é o melhor? Esses cinco realmente são melhores? Ou você acha que tem outro? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você acha, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e até a próxima! E aí E aí